Bom dia, agora é o começo do trabalho, viu Jairzão? Os nossos amiguinhos aqui da adorno, da troca de pneu Luciano e o aprendiz de borracheiro O aprendiz de borracheiro, nosso chefe da oficina E o filho do Luiz que tá socado lá de baixo da carreira, pra tentar trocar os bichigão hoje Muita gente perguntou o que aconteceu, simplesmente incendiou o rodado Pegou fogo, isso acontece Um abraço pra vocês e bom dia Fica com Deus Todo mundo aí, tchau tchau O aprendiz de borracheiro, o mecânico aqui Tentando enfiar o pneu no cubo, queimado Eu acho que ele tá querendo fazer um pneuzinho aqui Pelo jeito que ele tá É que o Wagner trouxe o filhotinho dele, o aprendiz de borracheiro Filhotinho dele é foda Isso agora é o que sobrou Da carreira Agora chegou os pneus Chegou os cubos, chegou os borrachão Chegou os bichigão Chegou o maçarico pra poder cortar a roda Pra colocar fora Vai ficando assim, material que sobrou Então só pra falar pro pessoal, ainda estamos todo mundo bem, tá tudo bem agora Já tá Agora os trabalhos pra colocar a carreta pra rodar Um abraço a todos aí Fiquem com Deus Tchau, tchau